Você só vai experimentar essas coisas o dia que você aprender a ser liberal, senão você só vai ouvir e nunca vai experimentar na sua vida. Agora, eu, Deus tem falado ao meu coração e vou dizer pra vocês, e quero ser profeta de Deus pra que algum irmão que tá me vendo pela TV e irmãos que estão aqui. Deus tem falado ao meu coração, Deus nessa reta final da igreja, ele quer dar riquezas pra crente, mas não quer dar riqueza pra miserável, não quer dar riqueza pra aquela que vai ficar soberbo, não quer dar riqueza pra aquela que vai se desviar e destruir família, Deus quer dar riquezas pra crentes liberais que vão investir no reino de Deus, que vão usar com a sua família, que vão viver bem, mas que vão ajudar necessitados, que vão ajudar pobres e que vão investir pra evangelização. Deus quer fazer isso, e quem sabe, tá esperando a sua posição. Aprenda, meu irmão, seja liberal, põe isso na tua vida, põe isso como propósito, aprenda, aprenda, exercite isso, e não espere que Deus já fazia amanhã, ele até pode fazer amanhã, mas faça, e espera o tempo de Deus, você vai ver que a Bíblia é a verdade. Não, pastor, eu plantei, se der, deu, se não der, não deu. Meu irmão, eu chamo qualquer agricultor aqui, meu irmão, você faz conversa, o cara ara a terra, solta a semente, e ele tem lá, ele sabe quanto tempo leva, abacate, sete anos, e vai por aí afora. Essa fruta aqui é um ano, onze meses o cara tá lá vendo. Ah, tá, e ele já tá vendo a colheita, se planta a laranja, a árvore tá desse tamaninho, o cara já tá vendo a laranja, ele já tá toda que tá colhendo, ele tá sempre visualizando, ele tem aspecto, ele tem um pastor, e tem uns com cara de super santos, pastor, eu dou ofertas, pastor, simplesmente pelo rato de dar, sou trouxa, ok, trouxa, eu respeito você, trouxa, eu dou ofertas, porque é simplesmente, sabe, porque eu amo a Deus, então eu dou e tá acabado, tá bom, se você quer fazer isso, a Bíblia não manda você fazer isso. A Bíblia faz uma analogia da oferta com essa vez, pra que você entenda que todo agricultor que planta, quer colher, você deve dar oferta na expectativa que você vai colher na sua vida. Em algum tempo futuro, você vai colher. Porque se você vir com essa piqueira de santidade, essa falsa santidade, você tá equivocado com a sua plantação, porque eu nunca vi agricultor que ele, olha, eu plantei maçã aqui, mas eu não sei se você tá plantando aí, eu tenho uma plantação, eu tenho laranja aqui, eu não tenho laranja não. É ruim, irmão. Eu plantei laranja e quero colher laranja. Eu plantei mamão e quero colher mamão. Eu plantei orquestra na casa de Deus e vou colher bênçãos materiais na minha vida e espirituais também Se existe o bem, existe o mal, isso é inevitável É uma guerra constante, eu já fui tão vulnerável Já quis paz, quis amor, só um lugar no pódio Mas muitas vezes minhas ações foram guiadas pelo ódio Quantas vezes a violência falou mais alto que a palavra No mundão é sempre assim, ninguém tá nele e não me escapa Você ri, bate no peito, diz não é problema meu Se esconde tanto de si mesmo que há muito tempo já se perdeu Só na balada de cara cheia, com um pé com cachimbo na mão Sempre fugindo da realidade, se entregando à ilusão Tipo tiozinho com copo de pinga, encostado no balcão do barco Tipo a senhora pedindo silêncio porque a novela vai começar Todos eles navegando dentro de um barco à deriva Buscando sempre canoa furada, motivos pra viver a vida Diferente de mim que não creio em Deus e nem na palavra da Bíblia Ela é um instrumento usado há séculos para amansar o poço Vou te dar a salvação da tudo que cê tem no bolso Se você tem duas casas, então dá uma pra igreja Pois assim diz a palavra, então que assim seja Siga o exemplo de Jesus, o rei dos oprimidos Enche os cofres da igreja e viva no prejuízo Enquanto o pastor tem jato particular A pé nos Estados Unidos com 10% do seu salário tirado da boca do seu filho Acreditando no canalha que diz que Deus vai te dar em dono Se ele existisse não permitiria que isso acontecesse, irmão Deixa de ser bobo, pois a igreja é só tijolos onde se monta uma farsa Colocando sobre seus olhos uma cortina de fumaça É santo disso, santo daquilo Você reza sem de vela, não vê problema algum Depois vem me dizer que seu Deus, ele é só um Os irmãos vão passar agora, passa lá irmão Você vai pegar o papel e colocar seus dados, nome e endereço completo Se for para um ente querido ao lado, se ou não Você põe um tracinho, põe o nome desse ente querido Destaca e me devolva Eu vou colocar você no livro das orações de patrocinador Se Deus nunca lhe chamou, mas estiver lhe chamando hoje Então hoje é o dia que você deve se inscrever E você que está em casa, em qualquer lugar Enquanto vocês preenchem, vamos à novela da vida Não confio na palavra se não quer com atitude Dinheiro vossos profetas, esse mundo não me lua Não confio na palavra se não quer com atitude Dinheiro vossos profetas, esse mundo não me lua Não confio na palavra se não quer com atitude Dinheiro vossos profetas, esse mundo não me lua Não confio na palavra se não quer com atitude Dinheiro vossos profetas, esse mundo não me lua O mundo gira, a hora passa e parece tudo igual Cai a noite, nasce o dia, é uma rotina natural Pra você que não entende que a cada amanhecer é uma nova chance, uma revanche Mas isso você não vê aprisionado a conceitos quais você nem mesmo entende Deus a vida eu falo e toco, sem isso não é contente Mas por dentro na verdade, a verdade ele não sente Deus pode tudo e nada faz, como pode ser homem potente Pra que Deus exista irmão, basta alguém acreditar É uma miragem, uma ilusão, uma forma de se enganar Eu acredito que a fé cega cansa menos que pensar Conhecerás a verdade e ela te libertará Antes do concílio de iniciar Jesus era só mais um judeu Pra unificar a religião e o estado Fizeram dele o filho de Deus Pra que você sofra, sofra, sofra E ache natural que não existe um culpado Você sofre, isso não é nada ao de Jesus incomparado Dessa forma te manipula, mantém o povo na calma Achando que a dor é o caminho de salvação da alma Jesus loiro de olho azul, isso não me convence Padrão de beleza europeu, nascido em outro continente Até os pregos no crucifixo, estão no lugar errado Seriam nos pulsos, não nas mãos Que eles foram fincados, 1916 na adolescência Do Hitler foi soldado, e você acha que é só no Islam Onde se encontram fanáticos Deus cria, rota, mata, igreja e estado geram pressão Não tem fogueira, mas tem cadeia na nova fase da inquisição Aí irmão, se Jesus é o caminho, a igreja é o pedágio Não confio na palavra se não vier com atitude Não confio na palavra se não vier com atitude Não confio na palavra se não vier com atitude Dinheiro falsos, profetas, esse mundo não me ilude Não confio na palavra se não vier com atitude Dinheiro falsos, profetas, esse mundo não me ilude